Os casos de crianças sem acesso à saúde estão a crescer. O agravamento é justificado pela pobreza. Num país onde os menores estão isentos de taxas moderadoras, há ainda 15,63% das famílias com crianças e jovens até aos 15 anos sem serem vistas por um profissional de saúde, apesar de estarem doentes. São dados referentes ao ano passado, agora mostrados num trabalho realizado por investigadores e divulgado pelo Diário de Notícias. O relatório dá conta de que a pobreza impede muitas famílias de irem a consultas ou urgências. O inquérito mostra que a situação se está a agravar, já que no ano anterior os agregados sem recorrer a apoio médico tinham sido 13,33% do total. Na última década, houve sempre mais de 10% dos inquiridos nesta situação, com 2015 e 2017 a representarem os piores anos. O estudo conclui que é provável que as dificuldades surjam nas outras despesas associadas aos cuidados de saúde. Ao comparar os agregados familiares com crianças com menores de 15 anos e acima dessa idade, foi concluído que as famílias com crianças pequenas são as mais afetadas. Em comum, estes dois grupos de agregados familiares têm a questão de não comprarem todos os medicamentos necessários. Os investigadores referem que é necessário reavaliar a implementação de políticas de proteção social, uma vez que estes complementam as políticas de saúde.